papai macaco outro macaco um macaco ó tá rolando ó papai esse não esse não quer o macaco de novo papai bota o macaco de novo tá bom de novo filha e o sal olha o macaco filha o macaco caiu filha lá caiu o macaco caiu olha filha olha filha olha o macaco olha caiu de cabeça no chão mamãe ligou pro médico e ele disse nada de macaco pulando no co... no colchão no colchão olha filha ficou dodói na cabeça na cabeça não pode não né pular não né ó de novo filha bateu a cabeça no chão filha ai na cabeça ai na cabeça o macaco bateu a cabeça onde filha na cabeça bateu a cabeça no o macaco não um o macaco no chão não o macaco no no chão né filha o macaco no no chão é o macaco no chão o macaco pulou no chão amou ele caiu no chão né Ó, um, marca aqui Um só Um só Ai meu Deus E agora, filha? Ficou dodói? Ele ficou dodói, filha? Ai meu Deus do céu Tadinho dele Acabou, filha, olha lá Vamos ver o leão agora, o leão? O leão? O leão? O papai botou o leão ali Você tá feliz hoje, filha? Fica feliz Tá feliz, né? E bate palma Se você tá contente Bate palma Se você está contente Quero mostrar pra gente Se você está contente Bate Viu? Viu Não Ih Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Bate palma Ih Bate o pé Bate o pé, papai Ih, estala o dedo, filha Bate o pé Bate o pé Ó Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Estala o dedo assim, ó viva contente grite viva se você está contente grite viva tchau 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 não acabou não bate os quatro como é que vai bater os quatro filho não tem como né se você está contente bate os quatro que é né oi amiguinhos fala pra ele oi amiguinhos tudo bem com vocês eu sou a elena eu sou a elena guedes eu sou a elena guedes não não você é quem então a filha do papai oi 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 o Tchau.